Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. E o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de reciclagem. Eu encontrei algumas coisas aqui e vou estar reciclando. Olha aqui, pessoal, eu encontrei essa garrafa. Eu acredito que seja de amaciante. Essas garrafas, encontrei essas garrafas também. Gente, isso eu peguei na rua, essas garrafas. E eu vou estar montando um quadro com essa madeira aqui, que também foi encontrada. E aqui eu tenho essa lata de tinta, que eu também vou reciclar. Com essa lata, pessoal, eu vou fazer um suporte para um vaso de suculentas, que eu estou precisando de um suporte. Já tem algum tempo que eu estou atrás de uma cadeira, mas não estou encontrando. Então, eu vou pintar essa lata e vou estar usando ela como suporte. pessoal, eu vou pintar e já volto com vocês. tinta, 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 tinta. tinta, tinta, tinta. tinta, 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 tinta Então, pessoal. Aqui eu vou montar com os vasos, com os vasinhos que eu pintei e a madeira que eu havia mostrado para vocês. Eu vou montar um quadro e para montar eu vou estar usando a furadeira para parafusar o pente. Eu vou montar eu vou montar. Então, pessoal, ficou assim. Coloquei os quatro vasinhos e aqui, pessoal, eu vou colocar esses vasos aqui nessa cadeira. Olha só, vai ficar assim. Eu vou colocar aqui e já volto com vocês. Olha só, pessoal, ficou assim o meu suporte para plantas. Aqui eu utilizei essas duas garrafas pet. Olha só que legal que ficou. Depois eu vou estar plantando e depois, quando eu plantar, eu mostro para vocês novamente. Aproveitei essa cadeira e esse lambari, ele estava ali na minha área de serviço. Eu tirei e coloquei ele aqui na cadeira, porque lá ele não pegava sol. Daí, aqui, eu posso ficar mudando ele de local e procurando sol. Ficou assim. Achei que ficou bem legal. Eu gostei muito. Pessoal, e aqui eu quero mostrar para vocês a lata que eu pintei, a lata que eu vou usar como suporte. Gente, nessa época aí de... Nesses tempos aí de ficar em casa, de isolamento, nada melhor que... Gostei fazer reciclagens, cuidar das plantas até passar tudo isso. E olha só que bacana que ficou. Eu gostei muito da pintura. Agora, eu pintei essa lata para estar usando como suporte. Eu fiz três desenhos. Esse aqui foi minha filha quem fez. Ela também, ela me ajudou. Fez esse desenho aqui. E os outros, fui eu quem fiz. A gente está aproveitando esses dias para estar ocupando tempo com coisas boas, pessoal. Ficou assim. Agora, eu vou colocar o vaso aqui para estar mostrando para vocês a minha... Qual é a minha intenção com essa lata. Olha só, pessoal. Esse é o... Esse é meu arranjo. Olha como ficou legal. Gente, olha como é bom reciclar. De uma lata velha, que ia ser jogada no lixo. Eu fiz essa pintura. E olha só. Ficou muito interessante. Gente, eu amei fazer essa pintura. Eu acho que eu descobri um talento que eu não sabia que eu tinha. Pintei essa lata e achei que ficou muito bom. Então, aqui eu não pintei, porque o vaso vai ficar aqui em cima. E aqui eu furei a lata. Caso caia água aqui, a água escorra e furei embaixo também. E depois eu vou colocar um pezinho aqui, para ela não ficar diretamente no chão. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. E eu espero que vocês gostem também. Que façam, que aproveitem. Gente, dá para reciclar muita coisa. Dá para fazer muita coisa interessante para o nosso jardim. Sem gastar muito. Eu usei essas tintas. São tintas que eu já tinha em casa. Gente, olha que linda essa flor. Ela nasceu aqui. Eu acredito que veio em algum substrato, porque eu não plantei. Olha que linda. Não quer chocar. Então, vamos lá. E agora eu quero mostrar aqui para vocês, eu fiz uma pequena mudança aqui, quero mostrar para vocês aqui os meus caládios, eu juntei eles todos aqui, coloquei eles aqui nesse canto, aqui é um local onde pega somente o sol da manhã, e olha só, ficou assim, eu coloquei eles todos juntos aqui, olha que lindos que estão, até o mini caládio veio para cá, olha só, coloquei, eu fiz o replante deles, tem pouco tempo, e agora que eles começaram a se desenvolver, esse rosa aqui é o mais preguiçoso que tem, ele é lindo, mas ele é muito demorado, ele demora para estar saindo as folhas, está só com essas duas folhas aqui, mas depois que eu fiz o replante dele, ele já saiu essa outra folha nova aqui, esse aqui eu adquiri tem pouco tempo, ele é lindo, olha só, ele é bem diferente, e aqui eu coloquei uma mudinha do mini caládio, e aqui tem esse outro, tenho esse também, e ficou assim pessoal, olha só, esse aqui vai ser o cantinho dos caládios, e aqui pessoal, eu estou sempre mudando as plantas de lugar, porque às vezes eu coloco em um lugar, percebo que elas não se deram muito bem, eu troco de lugar, volto para o lugar, ou mudo para outro lugar, e também sempre procurando aproveitar bem o espaço, porque como o espaço é pouco, tem que ser bem aproveitado. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, aproveitando esses dias aí de folga, esses dias de isolamento, para estar organizando as plantas, e também fazendo algumas mudanças, algumas reciclagens, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se você gostou, não esqueça de estar deixando aí seu joinha, compartilhando com os amigos, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para que novos vídeos cheguem até vocês, meu muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!